Boa tarde pessoal, eu sou o Assis, novamente Wolf no Campo, hoje nós estamos no município de Cacoal, entre Cacoal e Pimenta Boa, no estado de Vandônia, paramos aqui num grande parceiro nosso, Fazenda Minuano, o doutor Marco Azevedo, para mostrar mais uma vez um espetáculo de trabalho que tem feito junto à pecuária brasileira, tá? O doutor Marco hoje faz silagem do próprio pasto dele, tá? Da própria forrageira que ele se posicionou hoje a fazer, faz um confinamento espetacular, com um trato animais sobre técnicas que realmente devem ser seguidas, eu parei aqui para mostrar para vocês um detalhe, ele tem mavuno no coxo, na silagem, ele está tratando os animais dele com volumoso, a base de mavuno, aquele produto que eu venho falando para vocês, que eu tenho vindo diretamente dias e dias falando para vocês, está fazendo um diferencial na pecuária. O trato de mavuno dele hoje está com 20% no trato de coxo, tá? Está dando em torno de 3kg dia de volumoso para esses espetáculos de animais, está tendo uma rentabilidade absurda, e outra, ele vai lá, colhe a silagem dele, tira os animais, deixa rebrotar, volta com o pastejo, tá? Então dá uma olhadinha em volta. Como é que está os animais dele? Está em torno de ganho de 1.400 a 1.600 gramas dia, tá? Os animais estão sendo servidos em 5 tratos dia. Então, meus amigos, eu volto a dizer para vocês, confie no produto que está sendo colocado à disposição de você, meu amigo pecuarista, produtor, em todo o Brasil. Entra no nosso site, procura um representante mais próximo de você. Eu sou o Assis, Wolf no Campo.